Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Murilo e nesse tutorial vou estar te ensinando a como você pode salvar e carregar as rotações dos seus objetos lembrando que esse tutorial é uma continuação do nosso tutorial onde eu ensino a salvar e carregar as posições dos seus objetos então caso você ainda não tenha visto recomendo que você veja antes de ver esse tutorial então agora, bora pro tutorial então agora pra gente salvar e carregar a nossa rotação é muito simples vou estar abrindo meu script e assim como eu fiz pra posição eu vou criar uma nova string pra gente identificar se é uma rotação além disso nós vamos criar um bolinho que vai servir pra gente saber se devemos salvar e carregar a rotação e agora a gente vai criar dois métodos pra carregar e salvar a rotação então vamos começar criando o método pra salvar a rotação aqui vamos criar uma cópia da rotação atual do nosso objeto e aqui nós usamos o método savegame.savequaterno pra gente salvar a nossa rotação além disso precisamos colocar uma chave que é a nossa string chave rotação mais o nome do nosso objeto e o quaternion com a rotação e agora que a gente já tá salvando eu vou criar um novo método pra gente carregar e agora nós vamos usar o método savegame.loadquaterno pra gente carregar a nossa rotação salva lembrando que assim como em salvar a rotação nós precisamos colocar a chave usada pra salvar a rotação que é a string chave rotação e o nome do nosso objeto se a rotação carregada não for nula a gente vai aplicar essa rotação como a rotação do nosso objeto então agora assim como fizemos pra salvar a posição e carregar a posição nós vamos chamar esses métodos no start e repeat então aqui no start a gente vai verificar se salvar a rotação é true e caso for a gente vai chamar o método carregar rotação e agora no repeat onde checamos se o botão com a key salvar foi apertado nós vamos criar um novo if pra checar se salvar a rotação é true caso for true nós chamamos o método salvar rotação então agora está pronto a gente pode estar vindo aqui em cima no disquete e salvando e agora podemos testar se está funcionando então vou estar arredando um pouco meu cubo e caso eu salvar e voltar ele vai estar na mesma rotação e posição que ele estava antes não só isso como agora a gente pode vir por exemplo no meu cubo onde tem o meu componente e nós podemos escolher se queremos salvar a posição ou salvar a rotação então aqui você pode modificar caso desativar salvar posição e der play o nosso cubo vai estar no local onde ele estava no editor e apenas com a rotação salva então é isso esse tutorial vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão deixem aí nos comentários ou no nosso whatsapp e discorde oficiais da It's Magic todos os links estão aí na descrição então é isso valeu